O Rio se junta a Buenos Aires com zumbis anabolizados e ficção científica. Depois da vinheta, conheça esse livro muito doido. A Torre Acima do Véu, da Roberta Spindler, é um livro nacional, lançado pela Giz Editorial, e que é uma história realmente muito fantástica. Que se passa num futuro, e que misteriosamente uma névoa azul começa a tomar conta do mundo, e que mata, as pessoas começam a morrer por efeito dessa névoa, outras se transformam numa espécie de zumbi super anabolizado, cai o cabelo, fica azul, cheio de ver azul, portão, uma espécie de Vin Diesel, Smurf, do mal, zumbi. E aí, o que acontece? Nessa época, nesse futuro, existem super arranha-céus, e esse super arranha-céus, parte desse super arranha-céus, fica acima desse véu, acima desse nevoeiro azul, misterioso. E as pessoas, são as únicas pessoas que, remanescentes dessa sociedade, na nova sociedade, são essas pessoas que ficam acima do véu. Então, quem ficou pra baixo, ou morreu, ou virou zumbi super anabolizado e tal. Passam-se 50 anos, e nós temos a protagonista da história, a Rebeca. Ah, vale salientar que algumas pessoas sofrem mutações, e começam a nascer, ter filhos com capacidades especiais. Tem os teletransportadores, as pessoas desaparecem no canto, aparecem no outro, tem os super rápidos, tem os saltadores. A Rebeca é uma assaltadora, são pessoas que têm uma super orientação na queda, elas estão nesse super arranha-céus, a pessoa se joga, está ali, consegue se orientar para jogar um gancho, uma espécie de Spider-Man, mutante do futuro. Aí, o que acontece? A história passa com essa personagem, e ela vive de descer até os limites entre essa nova superfície e o véu, para buscar restos de materiais, sei lá, um computador, uma fonte de energia, um cubo de energia, eles usam uns cubos de energia para se manter. Ela desce até esse nível aí, como saltadora, e resgata essas coisas e vende para a pessoa. Só que, duas partes acontecem. Primeiro, ela começa a descobrir que existe uma espécie de corrupção com essas pessoas que são os novos administradores dessa sociedade aí, e o irmão dela, numa das missões também, cai no véu e desaparece, e eles têm que ir lá resgatar o irmão dela. Então, de uma forma geral, é isso aí. Eu comprei o livro pensando que era uma distopia, mas, na verdade, eu diria que é mais uma ficção científica futurista. E quais são os pontos fortes e os pontos fracos da obra? Então, primeiro, a criatividade da Roberta. Ela é muito criativa mesmo. O mote em si é muito interessante. Nós estamos acostumados a ver ficções futuristas em mundos caóticos. Aquele estilo Mad Max, que explode uma bomba e fica tudo escroto, detonado e tal. Ela conseguiu criar um conceito de um mundo em que existe uma parte realmente caótica, abaixo do véu, em que é intransitável. E existe uma parte da sociedade que ficou nesse super arranha-céus, que eles tiveram que se juntar. Por isso que, do Rio a Buenos Aires, esses super arranha-céus se juntaram em Rio Aires, que é uma nova cidade. E várias cidades do mundo se juntam em blocos, em blocos para poder sobreviverem, porque cada cidade fica com uma parte de tecnologia. E, enfim. Outro ponto forte que eu achei foi a fluência da narrativa. Realmente, o livro é muito bem escrito. Eu acho que uma das coisas que mais me chamam a atenção no livro, realmente, é a forma da escrita. Porque, às vezes, eu tenho lido muitos livros que eu começo a ler, acho interessante, e o autor não me deixa ler o livro. Porque o texto é muito ruim. Mas a Roberta não. A Roberta escreve muito bem, o texto flui, flui bastante. De ponto fraco? Eu gosto muito de narrativas imagéticas, e gosto quando os personagens contam sua história. Eu acho que diálogos e ação movendo a história. Existe muita ação mental. Existe muita... O narrador, ele fala... Ele intervém muito para falar sobre os sentimentos do personagem, o que ele há. Existe muita conjectura mental. Existe muita... A cerebral no livro que, em alguns momentos, é o que eu achava que a ação devia ser mais bem descrita, e ela foi mais... Mas é uma questão íntima. Você não faz o livro ruim de forma nenhuma. E outra coisa que me incomodou foi que, como há essa junção do Rio com Buenos Aires, é como se realmente o Brasil e a Argentina tivessem meio que se fundido, do ponto de vista social, pelo menos, e as pessoas falam muitas palavras em espanhol. Só que eu acho que ficou pesado o texto. Tem muita palavra em espanhol, Não, tipo, está falando normal, mas se eu quero... Sei lá, as expressões, coração, carajo... Eu não sei, eu acho que todos os palavrões do livro são espanhol. Não saiu um palavrão em português. Eu acho que ficou... Não sei, eu achei desnecessário. Acho que mesmo... Eu não gosto muito desses recursos estéticos, linguísticos e de línguas estrangeiras. Mas tem gente que curte. Então, isso não prejudica o livro de forma nenhuma. E sobre a autora, Léo? O primeiro livro dela? Essa é a primeira obra? Ela já tem algumas obras? Como é que ela... Então, a Roberta Spidler, esta moça, muito simpática, muito bonitinha, com jeitinho de nerd. Ela é realmente uma pessoa muito simpática, que eu conheci lá na Bienal de São Paulo. Eu estava meio louco no dia, assim. Mas ela realmente é muito simpática, muito educada. Ela já escreveu um livro antes que chama... Acho que... Contos de Megan. Megan. Que é uma... Que eu creio que seja uma aventura de capa-espada e tal. Não é o primeiro livro dela. Esse é o segundo. E que eu saiba, o que eu conheço dela é só isso mesmo. E os nossos dragõezinhos, Léo? De um a cinco... Quantos dragões o livro ganha aí na sua... Então, eu gostei muito. Gostei muito da Torre Acima do Véu. É um livro muito bom. Eu indico. Principalmente para quem gosta de aventuras futuristas e quer ver um conceito um pouco diferente. Que não é aquele planeta deserto que só tem poeira e três pessoas andando na rua. Realmente é bacana. Mas, como eu... Para mim, essas questões da língua estrangeira e da parte mental acabam atrasando um pouco a minha leitura. Eu vou dar quatro dragões. Muito bom. Então, é isso, galera. Quem quiser aí, compartilha no Facebook. Dá um clique na gente lá no Facebook. Curte. Pode mandar esses cliques também no próprio YouTube. Tem Twitter. Não se acanhem. Quando vocês quiserem clicar, estamos aí. Um abração para todo mundo. E quem quiser comprar o livro, é só olhar aí na descrição do vídeo. Eu tenho o link de compra da Sarai. Tchau, galera. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti